Bota no ar, vem de quem? Assim, o nosso polício da casa na rua Luiz e maquina virando o mundo Chegando a cerveja, o cigarro doante Pros tuos amores, faz o lheirante O nosso polício voltou pro passar Da trocanços, eu falapá Pra copar o meu sonho Coleciona o pecado O nosso polício da casa na rua Luiz e maquina, maquina virando o mundo Chegando a cerveja, o cigarro doante Pros tuos amores, faz o lheirante O nosso polício voltou pro passar Da trocanços, eu falapá Pra copar o meu sonho Dois, o nosso polício voltou pro passar Dois, o cigarro doante E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Já tá, vem, vai, vai